Apocalipse 2, do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra santa do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Ampifas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e o que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrependa-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Podês assentar. Nós, este ano, à noite, estamos estudando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação que Jesus Cristo faz dele, daquilo que acontecerá no futuro, que ele vai fazer para o teu servo apóstolo João. Na época de Apocalipse, existia mais de 100 igrejas. Porém, o livro de Apocalipse é destinado a sete igrejas da Ásia Menor. Como muitos estudiosos interpretam isso, e eu concordo com eles, é que estas sete igrejas no Apocalipse, elas representam aquilo que as demais igrejas estão vivendo. Ou seja, todas as igrejas de Jesus Cristo estão vivendo algum momento parecido com uma dessas sete igrejas. Então, nós estamos aqui hoje, nesta noite, ouvindo e aprenderemos, e tiraremos bênção aqui, da terceira carta. A primeira carta foi direcionada à igreja de Éfeso. Que o primeiro amor vale mais do que trabalhar. O primeiro amor vale mais do que ter conhecimento doutrinário profundo. A igreja de Éfeso era uma igreja de muitas obras, inclusive com conhecimento doutrinário, para ver se as pessoas eram mestres ou não. Mas Deus tinha algo contra elas, que elas tinham abandonado a simplicidade. Elas tinham abandonado aquele sentimento de amor por Deus. Aquele amor que acontece no início da nossa salvação. A igreja de Esmirna, a mensagem que nós vimos domingo passado, é que a igreja não deve ficar com o foco nas aflições. Não fique focado naquilo que vai acontecer, não foque na perseguição, não foque no governo. Esmirna, a palavra de Cristo para aquela igreja, é para focar em ser fiel até a morte. Porque o que Deus prometeu para cada cristão, não é no fim da sua vida nesta terra. Mas o que Deus prometeu para cada cristão, é aquilo que você vai receber após a morte. É o que você vai receber quando entrar no céu, aonde Cristo vive. Então pare de ser instável pelas coisas e aflição dessa vida, e que você entenda o propósito maior, que Deus te compartilhou com você. É o céu dEle. É o lugar onde Ele habita hoje. Sabe, é um lugar puro, sem mácula, onde pecado não existe. Este é o nosso foco. E então agora, olhando para a igreja de Pérgamo, o que nós iremos aprender é que a igreja deve se manter pura, e não se envolver com condutas ímpias. Sabe, irmãos, esta carta aqui fala para a igreja não se misturar com o mundo. A igreja não deve perder a santidade. A igreja não deve perder a pureza que Deus atribuiu a ela. E o que a carta demonstra é que a igreja estava se adulterando espiritualmente. A igreja estava perdendo a pureza espiritual, e os irmãos da igreja de Pérgamo não faziam nada. E então eu olho, irmãos, a igreja de Pérgamo, e eu olho a igreja brasileira. E a grande questão não é que o mundo tenta atacar a igreja, porque se nós olharmos a história, o ataque à igreja acontece há muitos anos, desde a época aqui da Bíblia. Mas a questão é que sempre teve pessoas que lutaram pela pureza da igreja. E o que muda não é o ataque, porque os ataques sempre tiveram. O que muda na época presente é porque antes nós víamos pastores, membros, liderança de igreja, se levantando para defender a pureza da igreja. E hoje nós não temos visto homens de Deus, mulheres de Deus, se levantar para defender a pureza. E é exatamente este o assunto principal de Pérgamo. Defenda a pureza da igreja. Então vamos iniciar aqui a explicação, aquilo que Jesus Cristo escreve a esta igreja, a qual serve de exemplo para todos nós. Meus irmãos, esta carta, ela é muito para os nossos dias. Ela tem muito a ver comigo, ela tem muito a ver com vocês, ela tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa geração. E então começa assim no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Tenho dito aqui que anjo significa a palavra mensageiro, e diante do contexto, porque a mensagem é entregada a um apóstolo, então eu entendo o anjo como um pastor da igreja, como um líder da igreja. E então o anjo da igreja escreve em Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casado. Nós podemos tirar a primeira aplicação desta noite aqui. A igreja não pode esquecer, ela tem que sempre lembrar, que a igreja foi prometida em casamento ao Senhor Jesus Cristo. A igreja deve se manter fiel, porque a igreja a qual nós fazemos parte, a igreja a qual é composta por todos os salvos que professaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Todos os salvos que pediram perdão pelos seus pecados em Jesus Cristo, fazem parte da igreja. E nós não podemos esquecer, que nós somos prometidos em casamento ao Senhor Jesus Cristo. O nosso vínculo com Cristo lá no céu, será semelhante ao cuidado de que um marido tem para com a sua esposa, a esposa tem para com o seu marido. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a cidade Pérgamo, para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui no texto. A cidade de Pérgamo, ela era uma cidade pertencente ao Império Romano, na época que foi escrito. Hoje é a Turquia. Essa cidade tinha duas grandes atrações. Era uma cidade, meus irmãos, famosa por centros culturais. E tinha dois grandes centros, ou duas festividades ali, por assim dizer, culturalmente. Em Pérgamo ficava a segunda maior biblioteca do mundo. A primeira biblioteca do mundo, antigo, é Alexandria. Ali está a segunda biblioteca do mundo. Era um lugar onde a cultura, a ciência era muito celebrada. A segunda biblioteca do mundo, os estudiosos estimam que tinham mais de 200 mil pergaminhos. Isso para aquela época, para a época bíblica, era algo tremendo. E agora lembrando, não eram livros, irmãos, assim, eram rolos, eram pergaminhos. Alguns feitos de papiro, e outros de couro de animais. Era imenso aquilo dali. Então, em Pérgamo tinha a segunda biblioteca do mundo. Em Pérgamo tinha ali um panteão. Em Pérgamo tinha ali um monte, a qual tinha muitos templos religiosos. Mas muitos mesmo. O mais famoso dos templos ali em Pérgamo era o templo do Deus Eus. Isso era tão forte que todo dia tinha sacrifício ao Deus Eus. Todo dia, nenhum dia ficava sem sacrificar ao Deus Eus. Um outro templo muito adorado ali, como idolatria ali, era a divindade de Esculapio. Sabe, irmãos, Esculapio é adorado, de uma certa forma, até hoje. Esculapio é o Deus da medicina. Também era chamado na antiguidade de Deus salvador, serpente de cura. Deus Esculapio está abordado. O seu cajado, que é uma serpente, no braço da maioria dos médicos tem aqui um símbolo. Aquele símbolo é do Deus Esculapio. Que é a serpente que curava as pessoas. Vem desde aquela época. Esculapio tinha mais de 200 templos na época bíblica. Só que, adivinha onde era a matriz de todos esses templos? Pérgamo. Pérgamo era a matriz daqueles que serviam. Isso estava em Pérgamo. Então, a cultura ali, essa idolatria era muito forte, muito presente na cidade. Ali também tinha um templo de adoração ao Imperador Romano. Porque o Imperador Romano era adorado uma vez no ano como Deus. Então, a adoração ao Imperador Romano, todo mundo tinha que participar. Eles poderiam adorar o Imperador e fazer outras coisas. Mas, uma vez no ano, todo mundo tinha que adorar o Imperador Romano. celebrando que a deusa Roma ficava, eles ficavam possessos da deusa Roma. Essa era a adoração. E muitas outras adorações pagãs, fora, prostitutas de culto e muitas outras coisas existiam em Pérgamo. E é exatamente nesse ambiente difícil, nesse ambiente promíscuo, que a igreja foi fundada. E é exatamente por causa deste ambiente que nós veremos agora mesmo que a igreja estava onde? Na casa onde Satanás habita. Que era aquela cidade. Então, é diante desta situação, desse local tão difícil que a igreja do Senhor Jesus Cristo receber a missão de ser luz para os ímpios, de ser sal para dar sabor na vida daquelas pessoas. Então, o versículo 13, irmãos, ele diz assim, mostrando que Cristo está junto com a igreja, que Cristo sabe tudo que se passa na vida da igreja, e o versículo 13 diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Eu, particularmente, irmãos, alguns comentaristas vão falar que Satanás fisicamente morava em Pérgamo. Eu não entendo desta forma. Eu entendo que a forma que aquela cidade vivia, como aquela cidade absorvia este entendimento, aquela rotina de adorar múltiplos deuses, de sacrificar a múltiplos deuses, de adorar a ciência, a forma daquela cidade, aquilo era a escravidão que Satanás colocou nas pessoas. Mas, algumas pessoas acham que, fisicamente, Satanás ficava em Pérgamo. Mas, a igreja, meus irmãos, ela foi chamada para lutar. E, esta carta, as palavras aqui no versículo 13, falam uma verdade que muitos crentes não assumem ela, embora saibam que é verdade. Porque, muitas vezes, nós como cristãos ouvimos falar, religião é tudo igual. O importante é seguir Deus, não importa qual seja. Mentira. O importante não é seguir Deus, não, irmãos, importa qual seja. Religião não tem nada de igual. O que salva é Jesus Cristo e só Ele e nada mais. Se a sua religião não tem Jesus como Senhor e Salvador, você está perdido. Você não tem redenção dos seus pecados, você não tem perdão. Religião não é tudo igual. Sabe, porque se é tudo igual, é vã o que está sendo pregado aqui, dia após dia, domingo após domingo. Nós cremos que, se a fé não estiver em Jesus Cristo como Senhor, se a fé não estiver em Cristo como perdão dos nossos pecados, qualquer pessoa se perderá eternamente. E era exatamente esta mensagem que o Cristo ressurreto estava passando para a igreja de Pérgamo. Vocês estão num lugar que é praticamente a casa de Satanás, diz o versículo 13, e ele fala, e que vocês conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E aí, Jesus ainda mostra um detalhe de uma história de Antipas. Quem foi Antipas? Foi um pastor do passado aqui. Na minha pesquisa, Antipas, quem, o historiador que fala dele é o historiador Tertuliano. Tertuliano fala que Antipas foi um pastor que ele pregava fidelidade a Cristo. Ele falava que as pessoas que se converteram a Cristo deveriam deixar qualquer outra religião. Eles não poderiam no domingo adorar a Cristo e em outro dia ir em outro templo. Era só Cristo. E você sabe como ele morre, Antipas? prepararam um boi de bronze para ele. Este boi de bronze era duas metades. Amarraram ele e colocaram ele na barriga do boi de bronze. E então juntaram as duas metades do boi de bronze. E então prenderam ali e colocaram lenha embaixo da barriga do boi de bronze. E este líder foi morto, queimado, sufocado. Eu não sei como que morre alguém que fica dentro de um boi de bronze e lenha embaixo o dia inteiro. Foi assim que este líder Antipas, a qual Jesus está chamando ele aqui da minha testemunha fiel. Jesus não está falando daquele lunático, aquele cristão radical, aquele homem podia ter evitado a morte cedendo um pouquinho. Jesus escreve para a igreja, para aquele pessoal que conheceu ele e fala Antipas, ele foi a minha testemunha fiel. Essa semana o irmão Adriano colocou no grupo ali da Amib um vídeo pequeno e falava assim você é fã de Cristo ou discípulo de Cristo? meus irmãos é tão simples mas é tão profundo porque ser fã é torcer quando você vê seu time de futebol jogando você não pensa em jogar bola você só quer que o seu time ganhe faz o gol isso é ser fã ser fã é você torcer para o seu time ganhar agora ser discípulo é diferente ser discípulo é você ir lá no campo jogar bola ser discípulo é você falar o que ele está fazendo aqui eu vou fazer com ele eu vou deblar junto eu vou eu vou passar pelas agas junto ser discípulo é você fazer o que a pessoa está fazendo ser fã é torcer eu quero que Jesus ganha meus irmãos sabe o que a carta de pérgamo está falando ela está distinguindo aqui você torce para Jesus ou você quer ser discípulo de Jesus quando você olha para Cristo é simplesmente alguém que merece a sua torcida é simplesmente alguém que você fala Jesus vai ganhar amém mil glórias para Jesus ou você fala assim não eu vou fazer tudo que ele fez você é discípulo ou você é torcedor você é fã porque irmão chega um momento que a nossa fé começa a deparar com coisas e aí você tem que entender que o chamado não é fazer uma oração assim tudo vai dar certo no final o chamado é eu vou fazer o que Jesus fez independente do resultado eu vou focar no meio no mecanismo no método que Jesus fez independente do resultado eu vou esquecer o resultado porque o resultado pertence a Deus porque na verdade o resultado nem é deste mundo o resultado irmãos é vida após morte sabe o resultado não é aqui nessa terra ou seja você não pode fazer nada com o resultado é que você coloca meio como resultado e aí a função no versículo 13 Jesus conhece quem é discípulo Jesus conhece quem é fã Jesus sabe quem fala vai lá missionário e Jesus sabe aqueles que falam missionário está no papel dele eu vou fazer o meu aqui em Uberlândia orar por ele cuidar dele meus irmãos a função da igreja nesse mundo você sabe qual que é a função você que é a igreja eu que sou a igreja você sabe qual que é a função que Deus nos deu a igreja eu vou resumir simplesmente em ser sal e luz mas o nosso a nossa missão é testemunhar de Cristo alguns pastores estão sofrendo tanto de vaidade vaidade demais porque alguns pastores irmãos eles colocaram uma meta na cabeça deles e a meta deles é eu tenho que fazer o ministério crescer e quando Deus abençoa e faz o ministério crescer amém mas o chamado não é para fazer ministério crescer você já viu algum chamado na bíblia para ministério crescer você já viu ministério crescer mas nunca viu chamado para isso porque o chamado é para ser testemunha fiel na maioria das vezes quando somos testemunhas fiéis o ministério cresce só que nós não somos chamados para crescer igreja nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo e aí pessoas pastores líder de criança líder de jovem adolescente líder de senhora de homens fala assim nossa mas eu estou lá e o trabalho não cresce mas você não foi chamado para isso você foi chamado para ser testemunha fiel alguns pastores testemunharam que depois de 15 anos a igreja cresceu e tem alguns pastores que a igreja não cresce não vai crescer e eles também nem testemunha fiel são mas o que a palavra de Deus está falando é que nós somos chamados para ser sal luz e testemunhas de Cristo somos chamados para interceder pelos salvos somos chamados a interceder para quem não é salvo somos chamados para oferecer resistência ao avanço de satanás somos chamados a defendernos contra ataques espirituais usando armadura de Deus embraçando escudo que é extremamente eficiente contra os dardos inflamáveis do inimigo somos chamados para isso Cristo sabe das nossas lutas Cristo sabe daquilo que passamos mas algo deve ser lembrado que Cristo sabe muito bem e ele vai tratar disso agora que sem santidade e sem pureza nós perdemos a essência da fé ou seja para Deus nos usar nessa terra para Deus abençoar a igreja para Deus abençoar um salvo esse salvo tem que viver pureza esse salvo tem que viver em santidade então o versículo 12 e 13 mostra que Cristo caminha junto com a sua igreja porque ele sabe tudo o que acontece mas no versículo 14 e 15 Cristo reprova a tolerância que os salvos tem com o pecado porque muitos salvos estão sendo tolerantes com o pecado dentro da igreja e é isso que diz o verso 14 e 15 olha o que diz o verso 14 tenho toda a vida contra ti algumas coisas ele está fazendo uma censura ele está falando de forma explícita existe algumas coisas não é uma só não são muitas também mas são algumas isso é contra ti que eu tenho o que que é pois que tens aí está misturado no meio da igreja pessoas que sustentam a doutrina de Balaão quem foi Balaão o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel a comer coisa sacrificada a ídolos e a se prostituir deixa eu explicar para vocês Balaão foi chamado por Balaque e Balaão recebeu uma grande soma em dinheiro para ir lá amaldiçoar o povo de cima do monte quando chegou lá ele até tentou amaldiçoar mas ele viu que nada adiantava amaldiçoar o povo esse povo povo que Deus escolheu para vencer não adianta maldição não adianta trabalho não adianta encantamento contra quem é de Deus só que Balaão era sagaz ele falou Balaque a maldição poder espiritual não adianta mas tem uma coisa que adianta para Deus abençoar esse povo eles tem que se manter incontaminado dos outros povos a gente não pode abençoar nós não podemos amaldiçoar mas nós podemos fazer Deus castigar eles e se Deus castigar eles eles não eles não vencem mas aí Balaão ficou interessado Balaque ficou interessado um ganhar dinheiro o outro em saber como que a gente faz separa umas mulheres bonitas aqui da sua cidade pega essas mulheres bonitas formosas saudável manda para o acampamento dos homens que estão acampados em guerra sem ver mulher manda tudo elas lá vai chegar lá esses homens vai ter relação com essas mulheres essas mulheres vão engravidar desses homens e eles não vão destruir nem as mulheres não vão destruir a família das mulheres que estão na cidade e daqui a pouco vai ter até filho dessas mulheres e aí ele fez e as mulheres foram lá e os homens foram lá dormiram com as mulheres engravidaram as mulheres eles ficaram um tempo lá e aí eles não podiam lutar contra a cidade porque aquela cidade que era para destruir morava o sogra e a sogra o cunhado e a cunhada deles meus irmãos Deus vai matar tanta cidade como aqueles que fizeram isso sabe o conselho de balaão o conselho de balaão a balaque foi nós não podemos de forma espiritual derrotar mas nós podemos criar situações para que eles mesmos atraiam sobre a vida deles disciplina de Deus e aquelas mulheres ensinaram e deram para eles comida sacrificada a ídolos e assim é a história e aí Jesus pega e cita isso aqui e o que que isso tem a ver com a igreja porque que ele está pegando algo lá de quando Israel saiu do Egito e aplicando para igreja apocalipse porque se a igreja se misturar com o mundo ela vai perder o poder do Espírito Santo você está entendendo o que está acontecendo isso aqui não é o que vai acontecer isso aqui já está acontecendo em muitos lugares as pessoas são salvas porque a salvação é pela graça mediante a fé mas depois de salvas elas não tem poder Deus não atende oração de quem está em pecado elas não têm uma vida pura elas não têm santidade elas não têm o favor de Deus sobre elas sabe por que porque elas misturaram a vida delas elas são iguais os descrentes pastor será que isso está acontecendo mesmo qual a diferença hoje de uma rede social de alguém que se diz cristão e de alguém que não é cristão quando você entra numa página no instagram lá qual que é a diferença de uma página de alguém que você identifica como cristão e não é igual está misturado qual que é o gosto musical de alguém que é professo a cristo e de alguém que não professa a cristo muitas vezes é o mesmo gosto musical é os mesmos artistas qual que é o motivo que os crentes tem para trabalhar e ser bem sucedidos muitas vezes o mesmo motivo para ter uma boa faculdade uma boa formação é o mesmo motivo financeiro de alguém que não é cristão é ter uma casa e um bom carro nós irmãos estamos vivendo iguais a quem não é crente e tudo que nós temos é uma profissão de fé diferente os comportamentos e isso irmãos não fala que nós não somos salvos isso fala que nós estamos vivendo misturados satanás usou a estratégia de balaque de balaão contra nós contra a igreja ele não destrói a igreja mas ele faz a igreja perder o poder da comunhão do espírito santo a igreja não consegue avançar a igreja não vai para frente porque nós paramos de se preocupar com o pecado tudo que nós queremos é estar juntos aqui independente se estamos tendo uma vida piedosa ou não e ele continua no versículo 15 diz assim outros sim também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaitas dentro da igreja existia quem sustentava a doutrina do balaão verso 14 e agora no verso 15 os nicolaitas meus irmãos não existe nenhuma prova histórica do que seria doutrina dos nicolaitas não existe nenhuma prova histórica de seita de nicolaitas tudo que existe na bíblia de nicolaitas é o que está aqui no capítulo 2 que foi dito na carta de éfeso verso 6 e agora está sendo dito aqui alguns intérpretes não acham que nicolaitas era uma menção a uma seita mas era um perfil de liderança autoritário alguns estudiosos vão dizer que carregaram a doutrina dos nicolaitas porque a pessoa era cristã e nicolaita você entende os nicolaitas estavam onde dentro da igreja é o que diz o verso 15 não são alguém que estão atacando a igreja eram cristãos e nicolaitas então eles acham que isto era um perfil de liderança autoritário é aquilo que Pedro vai escrever que alguns líderes se consideram dominador do rebanho alguns estudiosos vão interpretar desta forma mas o que importa para nós é duas coisas é que essas pessoas de doutrina errada estavam dentro da igreja e o que importa é que Cristo manda abandonar isto embora nós não sabemos o que era nós sabemos o que Cristo queria abandone a doutrina dos nicolaitas se não eu venho contra ti sem demora e aí é preocupante porque Cristo vem para pelejar com pessoas que estão dentro da igreja os nicolaitas meus irmãos eu quero concluir com vocês aqui Cristo sabe o que a igreja passa Cristo reprova a tolerância da igreja com o associar de coisas mundanas e ímpias tirando todo o poder do Espírito Santo tirando o testemunho da igreja e nós muitas vezes perdemos o testemunho da igreja e nem nos incomodamos com isso porque para nós basta sermos salvos mesmo que nós não estamos dando testemunho de Jesus e para concluir aqui verso 16 e 17 Deus é maravilhoso porque é preciso fazer escolhas espirituais meus irmãos eu olho para Deus na Bíblia eu olho para a minha vida durante a semana eu fico cara Deus é maravilhoso porque ele nos dá condição de entendermos coisas escolhermos se a gente quer ir para a direita ou para a esquerda se você quer subir ou descer olha o que diz aqui o versículo 16 portanto arrependa-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca meus irmãos Deus ele manda evangelizar o mundo inteiro Deus manda evangelizar o mundo inteiro alguns querem evangelizar o mundo inteiro para o mundo inteiro se converter mas a Bíblia nunca diz isso a Bíblia fala evangelize o mundo inteiro para que as pessoas possam escolher sabe evangelize o mundo inteiro sabe aquela pessoa que cresceu seguindo uma religião que nós entendemos que é errada uma religião obscura evangelize aquela pessoa fale para ela que não existe só aquela religião existe uma outra religião chamado cristianismo pega aqueles que estão seguindo o ancorão e evangelize eles e dê a eles o entendimento que não existe só aquela religião existe outra chamada cristianismo pega aquela pessoa que está errada que está entendendo o cristianismo de forma errada e fale de Jesus para ele para que ele entenda que existe uma outra forma de seguir a Cristo sabe o que Deus está fazendo aqui irmãos Deus ele está dando a oportunidade não é de ímpios serem salvos embora ele dê essa oportunidade ele está dando a oportunidade de quem é salvo e está vivendo errado consertar a vida vocês que estão sem entender incentivando a doutrina de balaão vocês que estão na doutrina errada dos nicolaitas arrependa-te tem tem outro caminho para seguir dentro da igreja ser cristão é mais do que você está fazendo ser cristão não é imposição e aí então meus irmãos Deus fala que temos que arrepender se queremos ser usados por Deus porque Deus usa pessoas que estão vivendo de forma pura de forma santa sabe o espírito santo a salvação ela te garante o céu mas ela não te garante poder o poder vem pela comunhão com Deus você quer poder ou você só quer ir para o céu porque quando eu falo de querer poder irmãos não é uma vaidade nossa eu quero poder não eu quero poder porque Deus quer que eu tenha poder poder para testemunhar dele poder para falar dele com autoridade é querer aquilo que Deus quer para sua vida Deus está pronto para lutar irmãos com aqueles que estão estragando a igreja o primeiro verso diz o versículo 12 a parte B do verso 12 fala que ele está com a espada que jeito afiada sabe o que é espada afiada ele está pronto para a guerra e a guerra que não é contra satanás nessa carta não é contra pessoas dentro da igreja que estão contra a pureza da igreja contra a santidade dela ele fala três vezes aqui que a espada vai sair da boca dele espada é uma coisa que define vidas espada é aquilo que determina quem vive e quem morre eu quero então que você entenda se nós temos atrapalhado a igreja porque somos igreja atrapalhado a pureza da igreja arrependa sabe Deus é maravilhoso não é porque sua vida está boa é porque está te dando a oportunidade e eu quero então concluir a bíblia depois de mostrar dois caminhos ele mostra o que que acontece com quem não se arrependa quem não se arrependa ele fala da espada mas o que que vai acontecer para aqueles que abandonaram o pecado versículo 17 ele já começa falando quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao vencedor você será um vencedor a primeira coisa que Deus fala para aqueles que escolheram arrepender ele te chama de vencedor você é um vencedor você é um vencedor aos olhos de Deus vencedor sabe irmãos você pode perder muitas coisas aqui nesse mundo você pode perder casa você pode perder muitas coisas aqui mas após essa vida você vai ser vencedor ou perdedor porque aqueles que se arrependem são vencedores aqueles que buscam agradar a Deus no lugar de agradar o mundo são vencedores são vencedores como Daniel que não agradou se contaminando com as iguarias da Babilônia ele é um vencedor Senhor Jesus não se contaminou com as coisas deste mundo é outro vencedor e aí ele diz o que que ele vai dar aos vencedores dar-lhe ei o maná escondido alguns comentaristas dizem assim o maná escondido é o Senhor Jesus Cristo porque ele é o pão que desceu do céu pode ser mas eu não acho que é isso não o maná escondido irmãos é comida de que você leu lá você está lendo a leitura anual o maná era comida de que comida de anjo e aonde que estava o maná no velho testamento onde foi colocado um copo com o maná porque o maná tinha que tirar todo dia se não tirasse todo dia ficava podre só no sábio que não colhia o maná então na sexta o maná durava dois dias mas foi separado o maná foi colocado o maná lá dentro do santo do santo e aquele maná que foi colocado dentro do santo do santo nunca perdeu sabe porquê porque na presença de Deus nada se perde na presença de Deus não tem data de validade irmãos nada pudrece nada cheira mal na presença de Deus sabe o maná pode ser o senhor Jesus Cristo amém o maná é que você vai comer aonde tem maná aqui na terra não tem na terra maná maná só tem no céu você está entendendo o que que o senhor Jesus está prometendo ao vencedor aquele que se arrepende que é eu é vocês é a igreja ele vai dar do maná escondido e junto com o maná ele vai dar uma outra coisa primeiro vai comer o maná e depois ele vai ganhar outra coisa uma pedrinha branca e nessa pedrinha branca está escrito um nome que só ele sabe e aí também existe outras interpretações uns vão dizer que essa pedrinha branca na época de Jesus é como se fosse convite para banquete então muitas pedras especiais era gravada o nome da família para mostrar que aquela família foi convidada para um banquete e isso é uma ilustração que cabe aqui é uma pedrinha branca mas outros interpretam que essa pedra branca é aquelas pedras que estavam na roupa do sumo sacerdote que é urim e o tumim e aqueles que tinham e o sacerdote que usava urim e o tumim ele sabia dos planos de Deus fica a critério para você crer da forma que você quiser mas eu acho que a ideia do sacerdote está mais ligado com o maná porque urim e tumim quando ele estava na presença de Deus e o maná que não se perde também lá mas a questão é que Deus ele preparou recompensa para aqueles que olham para a rede social e falam não o meu gosto é o gosto de Jesus para aqueles que vão olhar para a música e vai falar não o meu gosto é o gosto de Jesus aqueles que vão olhar para a profissão para o casamento para a família não o meu gosto é o gosto de Jesus se você é alguém assim você é o vencedor você é aquele a qual Jesus fala que será honrado e recompensado ao sair deste mundo só tem um jeito de sair deste mundo meus irmãos dois né o arrebatamento é a morte para mim não importa mais qual é estou preparado tanto para o arrebatamento como para a morte sabe irmãos estou preparado sabe por quê porque eu sei que Jesus Cristo me salvou eu sei irmãos que ele tem cuidado de mim e ele sabe toda a minha vida e ele sabe o que está no mais profundo do meu coração sabe nada na nossa vida é isento do conhecimento de Deus e eu falo para os irmãos irmãos não fique se preocupando muito com essas coisas da terra Deus nos deixou aqui e devemos nos preocupar com coisas da terra mas não muito porque aqui não é a nossa morada aqui é só campo de acampamento mesmo sabe irmãos não faça como irmão William arrumar uma barraca daquele tamanho igual se fosse ficar muitos dias brincadeira ele está ouvindo a gente em casa a nossa passagem aqui é rápida a Bíblia fala como neblina meus irmãos se agarre na palavra de Deus se agarre nas orações fale para Deus Deus por que eu não estou sentindo felicidade Senhor por que eu leio a tua palavra eu não estou entendendo Senhor fala comigo na Bíblia fala na sua palavra na minha leitura dessa semana o que eu tenho de errado fala para mim Senhor eu não quero ouvir Senhor de alguém na internet nem do pastor Olavo nem de um irmão eu quero que o Senhor fale na Bíblia para mim quando eu estiver lendo ela fala o que eu tenho de errado ele vai falar ele vai falar porque ele fala para mim e por que ele não vai falar para vocês nós temos o mesmo Espírito todo aquele que é salvo tem o mesmo Espírito o que nós temos é função diferente mas o Espírito é o mesmo meus irmãos em Cristo vale a pena todas as coisas olhe para a sua vida não se contamine com esse mundo sabe não faça sua vida ser mista sabe faça sua vida ser pura só de Deus tudo espiritual você está você está aqui para fazer a vontade do seu pai do céu sabe você foi colocado aqui para testemunhar de Cristo não se envolva em coisas particulares sua não se envolva em sonhos seus muita gente está se perdendo com seus sonhos sabe irmãos olhe na Bíblia qual é o sonho de Deus para os crentes viva o sonho de Deus para você vamos colocar em pé vamos cantar grupo de louvor vem chegando e nós vamos cantar mais um louvor se montar em pé o sombrou o sombrou de Deus eu eu teo eu eu Obrigado.